A rotina da enfermeira Vanessa é essa, de visita a pacientes que receberam auto-hospitalar. Pessoas que contraíram a Covid-19 e tiveram complicações, precisaram ser hospitalizados. Nesta casa, Loreni e o esposo ainda se recuperam da doença. A visita da enfermeira do programa Alertar é fundamental nesse momento. Essa parte de oxigênio em casa, as dúvidas das medicações, que às vezes eles recebem as medicações, mas ainda, será que eu tomo, eu não tomo, eu continuo? E a gente percebe isso daí, que a orientação das visitas é importante justamente por isso, pela situação do oxigênio, pela situação medicamentosa e pela fragilidade emocional dos pacientes. A Vanessa integra a equipe do programa Alertar e mesmo estando há pouco tempo nessa função, já ouviu muitos relatos. Os efeitos pós-Covid assustam e preocupam, por isso o acompanhamento é tão importante. Para nós é muito impactante, realmente, essa parte psicológica da gente está tendo que ser bem trabalhada mesmo. Eu imagino que os funcionários que estão na UPA estão da mesma maneira, mas essa missão é nossa, né? Essa missão é nossa e missão dada é missão cumprida. Então, a gente sabe que essas pessoas precisam de um carinho, precisam de uma palavra e precisam do profissional também. Então, são duas partes. O enfermeiro vem, faz toda essa parte do enfermeiro, mas também o abraço que não pode ser dado hoje em dia, a gente dá de outra maneira, sabe? Então, é fundamental mesmo. Para mim, é o divisor de águas dentro da minha profissão. Karina Copetti, que coordena o programa, explica que o Alertar foi criado no ano passado, mas em fevereiro deste ano passou por uma reestruturação. A gente tem uma enfermeira que atende apenas os pacientes que recebem auto-hospitalar. Ela vai até na casa, faz o monitoramento dele e a gente repassa esse paciente para a unidade de saúde. Então, a gente encaminha para a unidade e a unidade básica dá todo o atendimento para ele daqui por diante. Os pacientes positivos que não estão internados, nós estamos tentando abranger quase todos. Os que a gente não consegue fazer visita no domicílio, a gente entra em contato via telefone. Mas nós temos bastante dificuldade pelo número de telefone errado, endereço errado. Então, a gente tem algumas dificuldades que diz respeito a isso. O trabalho é realizado com visitas presenciais em casos mais graves ou com orientações por telefone. O objetivo é prestar o atendimento necessário para pessoas que estão em isolamento ou as que receberam auto-hospitalar. A gente tem até, às vezes, pacientes que entram em contato com a gente pedindo para ir fazer a visita. A gente vai, faz a visita, o técnico ou a enfermeira vão. E vem a condição e orienta se o paciente precisa de um atendimento médico presencial, já orienta buscar a consulta. E nós também temos o serviço de telemedicina, que a doutora Ana Jurema presta para a gente. Então, se a gente tem alguma dificuldade, às vezes, no contato telefônico, o paciente faz chamada de vídeo para ela e ela orienta ele se realmente há necessidade, se até a prescrição ser necessário pela videochamada. O telefone para contato com os profissionais do programa alertar é o 46-9-91-11-5040 e o de telemedicina, 9-9106-6488.